Rapaziada, nós chegamos na casa do Richard. Olha o tamanho... Olha o tamanho do cachorro. Eu não passo. Eu fico aqui até amanhã. Se o Richard não voltar aqui me esperar. Você tá ligado que eu sou amigo, né? Eu sou amigo, né? Vem cá, bicho. Vou abrir aqui. Vem cá. Olha, olha. Cachorro, eu sou amigo. Amigo, amigo. Gente, é casa do Richard. O bolo deve ser louco. Vem cá, vem. Ah, não veio chegar pra mim. Tá bom. Eu fico aqui. Eu espero o Richard chegar. Que, né? Eu não vou ficar aqui, não. Vou esperar. Melhor, melhor. Oi, Nenê. Ô, Richard. Deixa encherar de boa, velho. Meu Deus. Calma aí, Fica. Abriu o portão todo. Amigos. Amigos. Cuidado só com os cocôs, pra não pisar aqui, ó. Ah, não. Eu cocô hoje menos. Eu piso em todos. Vem cá, vem cá. Vem cá. Cô, Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô de menos, Richard. A mordida é maior. Foi bem. Foi bem. Ui, Richard. Pode entrar. Eu gosto de você. Você que não gosta de mim? Meu Deus, cheguei. Gente, Bruno, obrigado por trazer todas as malas da nossa equipe. Ô, Rê, juro, você que veio pro primeiro com o Richa, foi fácil. E eu que fiquei lá com o latinho do cachorro. Meu... Eu vi? Na... Quando você passou? Do cachorro. Eu fui bem quietinha. Ô, Richa. Rapaziada, chegamos já. Vocês seguiram, eu te vou mostrar pra você aqui, e você interesse junto com o pessoal, entendeu? Pô... 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 Tamo junto, filho. Tamo junto, filho. É nóis. Mano, foi a melhor viagem da minha vida, né? Descanse, hein? Fiquem tranquilos. Quando a pessoa fala assim é porque não é mais... Tem gente dormindo aqui? Tem gente dormindo aqui, gente. Quê? Deadpool. Tô um Deadpool, velho. Meu Deus. Bom, rapaziada. É aqui que a gente vai dormir hoje. Mano, tem cama, tem beliche. Todo o Serginho pra gente. Vocês vão dormir perto do boquinho do Renato, vocês é louco. Vocês vão roncar, né? Tô ligado. Mano, tem muita coisa pra visitar aqui. Muita coisa pra descobrir. Tá ligado? E... Véi, amanhã a gente vê tudo porque a gente chegou de madrugada e tem gente dormindo ali, tá ligado? Então a gente não quer atrapalhar tudo o que tá acontecendo aqui na casa. Principalmente o Richard, tá ligado? Porque ele veio dirigindo a viagem toda. Deve ter sido muito cansativo. A gente tava, tipo, de resenha, gravando vídeo, conversando e tudo mais. Tiago. Tiago. Meu Deus, Tiago. Meu Deus, Tiago. Ô, o boquinho. Tira as coisas de perto do Tiago. Ô, Tiago. Eu vou amarrar você, Tiago? Sabe aquele barco que eu tô ligando antes? Mano, o Renato que é o líder... Mano, deixa eu vir pertinho aqui. O Renato que é líder, ele tá desesperado. Porque a rapaziada chegou... Tá acabando com tudo. Como? Tá acabando com tudo. Eu sou o mais sóbrio, eu tô... Mano, tô quase chorando, mano. Tá aqui, acredito? Não, eu sei. É um sonho meu, mano. Tipo, conhecer o Richard. E eu fico impressionado porque... Tipo assim... Ele não foi, mano. Você vai lá ir pra conferência de bagulho e deixa que não. Ele foi em cada país, em cada lugar. Trouxe um bagulhozinho e montou a casa dele inteira. Tá ligado? Tem um pedaço de história em cada lugar, mano. Isso. E o Thiago, como tá? Ó como o Thiago tá. Viu? Ó como o Thiago tá. É disso que... É disso que o Gui tá falando. Ele trouxe um pedacinho de cada coisa do mundo pra casa inteira. De tudo, mano. Pode ser essa xícara. Pode ser essa garrafinha. Ele trouxe de um lugar específico. Mano. Ó o Gui como tá. Mano, é em choque. E o Thiago tá... Ô, Thiago. Ô, Thiago. Eu vou com o Thiago ali porque o Thiago... O Thiago não é o irmão, filho. Ô, Thi. Ô, Thiaginho. Vem cá. Vem cá com o Thiago, velho. Vem cá. Para de mexer lá. Segura isso aqui. Segura isso aqui, rapaziada. Olha o tamanho desse negócio aqui. Não mexe com isso aí, não, viado. Olha aqui, boquinha. Boca. Olha aqui. Rapaz, é um desrespeito isso aí que você fez. Vem cá, vem cá, Thiago. Thiago, você não é só rapaziada. Rapaziada minha. Eu vou... Eu vou segurar. Rapaziada nossa, né? Sabe que isso aqui é o Julius do... Do Madalha das Caves. Vamos com o cartão de moda do Thiago. Rapaziada, eu vou levar o Thiago para a grande beliche. Isso. Vem cá, Thiago. Eu sou seu amigo. Esse cara aí... Como o líder da viagem, todo mundo vai dormir agora. Levou o fumo aí. Aí, ó. Chegou. Chegou nesse ponto, né? O cara casado aí, ó. Para a situação. O cara casado aí, levando fumo. Vai lá, vai lá. Vai dormir, ó. Viado. Vai dormir. Vai dormir aí. Amar os pés dele, vê que ele não andar... Cala a boca. Então pega só rapaziada aqui, ó. Rapaziada, eu vou colocar o Thiago para dormir. Thiago, vai dormir. Cala a boca. Mano, legal esse cara, hein? Dorme. Boa, vlog. Acabou, né? Amanhã. Amanhã. Vai dormir. Vai dormir. Thiaguinho, dormi. Tá bem, nego? Como é que eu? Então tá bom, então. Dani, chegamos. Olha, na minha cara. O que aconteceu? Virou a mão. O que? Eu não dou a câmera, tudo acontece. Boa noite, galzinho. Boa noite, neguinho. Se você se sentir sozinho... Não. Eu vou ficar sozinho também. Boa noite, Bruno. Não, obrigado, mano. É nóis. É nóis, aí. Delícia. Boa noite, boca. Brumir, tá? Até amanhã. É nóis. Tamo junto, tá? Depois tu tá aqui, tá bom? Tá bom. Mano, eu vou dormir aqui em cima. Ai, velho. Que viagem. Muito bom dia, rapaziada. Aqui na casa do Richard, rapaziada. Velho, essa casa aqui é lotada de bicho, mano. Ontem a gente chegou de viagem. Mano, o bagulho foi doido. Aquele motorhome, o bagulho... Bicho-maria. Eu tava doido, o Thiago tava doido, o mundo tava doido. E agora, meu parceiro, voltamos. Voltamos, né? E eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui da casa do Richard agora. Mano, aqui é cheio de animal, tá ligado? Mano, tem aves, tem cobra, tem peixe. E aí, não? Olha isso, gente. Igual seu pai pegou aquela vez? Irmã sim, ó. Já tá até querendo comida, ó. Olha. Rapidinho, rapidinho. Eu não sei se ninguém vê. É, vai, vai, aqui, aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Olha isso, gente. Nossa, você pegou tudo gloso. Hum, também é tamanho da boca. Ah, não dá pra respirar, olha aqui. Dá mais, dá mais. Olha isso, gente. Vai comigo. Vamos passar a mão, né? Olha que... Olha que grave, meu Deus, você já vira com o meu dedo. Será que morde o dedo se você colocar aqui? Ah, ela não tem dente, não, esse aí. Ah, tô com medo. Nossa, é quentinha a água, mano. É água quente pra eles, senão não morrem. Ah, que bonitinho, velho. Tô com medo deles morderem o dedo. Olá, rapaziada. Tão bebendo de novo? Novamente. Nossa, mano, eu vou pegar só um copinho. Tô com o abacatinho. Não, você tem que tomar uma panela e começar os projetos. É, o Thiago ontem só ia. Você lembra que eu te peguei no colo e coloquei pra dormir? Não. Não? Começou a derrubar todas essas coisas. Ah, mentira. Ele mesmo falou, ele falou assim, Você comecei a escutar umas coisas quebrando? Ele falou. Eu falei, Sabe as máscaras? As máscaras. Ele, olha, colocou na cara. Ele achou uns cachimbo lá que ele fumou todos. Aí, de novo, te deu vontade de ir no banheiro, né? Fui no banheiro, viado. Daí, o último, o banheiro, o último lá, que a gente tá mentindo na cozinha, é vizinho com o quarto do Richard. Viado, tremia as paredes. Nossa, deu um boibezu aqui. Você arrumou um pouquinho? Pai do... Ou o seu, eu sou a mulher. Sou a mulher, eu vou chamar de Chewbacca, velho. Porque Deus... O que você não ia mostrar aqui pra ela? Meu quarto? Tá no banheiro, o ronco, velho. Tô tremia as paredes. Não, que você tava... Aquele banheiro que você tá... Não, não. É, era o C. Que tem a banheira. Mas tava passando. Será que era o C? Eu peido, mas a... Não, não, mas... Era uma... Você veio abrindo desse aqui com aquele alincão ontem? Não, não. O que é suspeito também? Boca. Os dois. O Renato é V8, supercharger. Eu sou V12. V12, supercharger. Eu sou só um V8. E aí, Rafa? Vai dar bom com esses caras no bar? Ô, o que que bicho que tem aqui? Vários, tipo, todos os outros. O que que você vai mostrar pra gente que cobra? Isso aqui é bicho preguiça. Bicho preguiça? Dá pra pegar na cobra hoje, ainda? Gente, eu já tenho medo de aranha cabeluda. Cara cabeluda? E perereca também? Eu soube de um cara que tem medo de aranha cabeluda e perereca. Ah, eu adoro, querido. Dá pra tentar não arrumar mais. Gente, isso aqui é... É favorite friend. Tipo, esses caras, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar na aranha cabeluda, então, e na cobra. E vamos tomar um choque. Cadê o meu copo? Aí. Esse aqui? Posso pedir aparente indicador? Será que ele é batido em cevada na hora? Esse aqui? Ah, esse indicador aí. Rapaziada, então vamos começar o nosso dia. Bom dia, gente. Bom dia. Aí, ligou de novo. Funcionou. Diferenciado, fi. Tratamento VIPs. Mano do céu. O que é isso aqui, Richard? Ele que eu peguei ela com um copinho lá pra mim. Olha, isso é o Richard dos meus. Gasolina. Gasolina? É uma coisa. Abissima. Abissima, ele pegou uma cachaça aqui. É. Vamos experimentar ela, então? Vamos. Vamos? Pode dar um corte? Não, 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 não. Vai, gente. Um copinho? Tá vindo lá, bonitinho. Eles querem experimentar ela. Parece tão gostosa. Tem um cheiro, parece de gasolina. Nossa, uma delícia. Ainda bem que o Márcio não tá aqui. Deixa eu encerrar, vamos ver? Tá pego. Laranja. Olha o copinho que o cara traz, o terror, cara. Tem um copo. Nossa. Olha o que tem aqui. Caveira. Vamos, uma dozinha cada um, então. Isso aí tomou, caiu. Gente, isso aqui é pra maior de 18 anos, hein? Não vai fazer isso aqui em casa com gasolina aqui, filho. É, gente, lembrando, maior de 18 anos, vou sair de tabler esses também. Maior de 18 anos. Gostoso? Você percebe? Suco, suco. Você tomou já? Também, vi. Deixa eu ver. Suco. Não dá ruim mostrar isso aí, não? Delis, delis. Bom, hein? Não conseguem cortar o alcance deles, cara. O pessoal segue de qualquer jeito. Só nós que os caras cortam. Só nós, é. Mas eu tenho que ser bonzinho aí. Eu vou ser mal no canal de vocês, então. Vamos ter os carros. Você pode ser mal no canal de vocês? Pode, pode. Uia! Começamos. Vai aqui. Bonada. Suave, suave. Zézinho. Vai aqui. Vai aqui, vai aqui. Não bebo. Zézinho. Então vai ré. Suave, suave mesmo. Vira, 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 vira. Olha aí, Carlão, como é que o Renato tá no baile. Pô, mas daqui uma lata da garrafa aqui antes, mas é um baile. Gostou, né? Gostou? Vem, Thiago. Vem, Thiago, vem. Vem, Thiaguin. Vem, Thiago. É ritual, é ritual. Toda visita. Hoje você vai colocar sua marca, você vai vestir a fantasia em trenórios de mim. Só uma, vai. Vai. Tá meia... 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 É... É... Su... Fica doente. Não sei. Encheu a cara, agora você tá mazendo. Você quer que a gente tomeva isso aqui? 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 E aí, Adriane, como é que o Renan vem com baile? É bom. Vai, Gui. Vai, Dani. 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 O único que salva aqui. Eu não bebo de jeito nenhum. Esse único que salva. Ele fez catequese. Vai. Não, não. Não quero, não quero. Não vou de novo. Hein? Minha vez, minha vez. Pode ir de novo aí, Gui. Já chegou a minha vez de novo? Já chegou a minha vez de novo? Tá, todo mundo vai, eu vou também. Esse é o meu operador de câmera? Sou também. Operador de câmera, ó. Hoje tu vai fumar o teto. Esse cara do rap. É. Quero que você faça um rap para arara. Demorou. Para arara? Para arara? Agora você é rap até para ânca. Rapaz, o boquinha não para. O boquinha não para. Vai. Quem vai? Vamos até secar ela agora, então. Galera, ó. Só para falar. A garrafa estava cheinha. Já está ficando na metade. Já esquece a sua, Richard. A gente começou. O Richard falou assim. É boa, Rafa. Ô, Adriano. Vem cá. Vai parar. Vem cá, Adriano. Vem, vem. Não. Vem, vem cá. Começou a correr. Se vocês convidarem o Rafa, ele vem. Rafa, vem, Rafa. Vem, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Esse é parcial. Não tem nem Rafa não, é Primo Rico. É, Primo Rico. Parece Primo Rico. Parece Primo Rico. Não tem prêmio? É mesmo. Caraca. É, rapaz, louco. Vamos gravar um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá ver os bichos? Para quem trabalhar? Vamos ver os bichos? Porque, né? Eu quero ver bichos. Vai, Bruno. Último. Um tapa que eu recebeu. Foi minhota. Minhotinha. Vamos. Vamos, então. Vai, rapaziada. Vamos embora. Renato. Socorro. Pô, rapaziada. Brincadeira. Essa parte, mano. Agora a gente vai ver os bichos que tem... Oh, Renato. Chegou a foto. Peguei. 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 Que cara. Imagine ir lá na Amazônia mesmo. Nossa Senhora. Mano. Amanhã, gente. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Para vocês não ficarem perdidos, tá? Seguinte. É... Aqui onde que a gente está nesse exato momento agora. É... Aqui na casa dos bichos, tá ligado? É a casa do Richard. Tem vários bichos aqui. Tá, pega! E... Eu vou mostrar tudinho aqui para vocês. Nessa casa. Só que ainda a gente vai para a Amazônia, tá ligado? Que é a viagem do líder do Renato. Então... Mano, ainda tem muita coisa para ver, tá ligado? Mano, olha o tamanho desse tubarão aqui, velho. Muito grande. É do tamanho real. Tá ligado? Olha isso aqui. Então, rapaziada. A gente vai conhecer aqui a casa dos bichos. A gente vai realmente ver as cobras. Ver se tem aranha. Primeiro eu queria assim. Qual que é a primeira sensibilidade? Você sabe que os bichos que escolhem as pessoas, né? Ah, é? Tem pessoas que tem uma energia para bichos. E tem pessoas que não tem energia para bichos. Ah, tem isso, né? E a gente percebe que os bichos se aproximam daquelas pessoas que tem energia. Opa! Certo? Olha isso. Eu quero ter energia. Legal, né? Legal, legal. Beleza? Então, eu vou convidar você primeiro para as aves. As aves são os bichos mais inteligentes que a gente tem aqui. Mais inteligente que o Osriano. Mais inteligente que o Osriano. São os bichos mais inteligentes que a gente tem aqui. Eles é que vão dizer quem são vocês. Bora. Bora! Gostei. Vamos, vamos, vamos. Rapaziada. Vocês gostam do grau escondido desse vídeo? Sim, é legal. Eu não quero escutar alguma coisa errada. E aí E aí E aí E aí E aí